Fala aí, faz aí pra eu tirar foto, vá. Hã? Faz aí pra eu tirar foto. Vá, mina, de novo? Ai, meu Deus do céu. Faz aí, Léo. Fala aí, Léo, pra eu tirar foto. Estamos indo para... Luiz? Para onde, Luiz, hein? A BANDETA! Vem! Saco! A BANDETA! A BANDETA! A BANDETA! É, Luiz. Hoje tá lá tudo. Você ia cair lá. Tá aí, Luiz. Tá vermelha, tá azul, tá lilás. Valeu, Luiz. Segura, Luiz. Bora ali, Luiz. Bora, Luiz. Bora, Luiz. Bora, Luiz. Bora, Luiz. Bora. Segura. Ah, сами, R. Rau, pute diga le tout. Ai! Quanto �ね! Vai. Vamo, vamoy! Fiu. Vamo, vamo, vamo! Tupu tu tu. Vamo, 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 vamo. Obrigado.